Vem, que eu não encontro o meu caminho Ontem à noite andei sozinho Sem encontrar o teu olhar no meu Vem, fazer amor de madrugada E acordar calma e cansada Às oito e meia, dou-te um beijo a Deus Vem, quero-te ver quando regresso Junto à lareira onde me aqueço E acordar sobre o teu ombro assim Vem, vou-te contar As minhas mágoas Que eu não encontro nem palavras Para explicar o que sinto por ti Vem ao meu encontro lentamente Como quem sonha ao presente Que vai voltar a ter um grande amor Vem, quero-te ver quando regresso Junto à lareira onde me aqueço E acordar sobre o teu ombro assim Vem, vou-te contar as minhas mágoas Que eu não encontro nem palavras Para explicar o que sinto por ti Vem, quero-te ver quando regresso Junto à lareira onde me aqueço E acordar sobre o teu ombro assim Vem, vou-te contar As minhas mágoas As minhas mágoas Que eu não encontro nem palavras Para explicar o que sinto por ti Para explicar o que sinto por ti Para explicar o que sinto por ti